A passagem de ônibus de Porto Alegre fica mais cara a partir de amanhã. O prefeito Nelson Marquesan Júnior sancionou hoje o reajuste da tarifa. O valor passa de R$ 3,75 para R$ 4,05. As lotações vão custar R$ 6. O reajuste foi aprovado pelo Conselho Municipal de Transportes Urbanos. Sobre este assunto, a gente conversa com o diretor-presidente da IPTC, Marcelo Soletti, que está conosco para explicar essa mudança. Boa tarde, ou melhor, boa noite. Seja bem-vindo, Marcelo. Boa noite. Bom, está todo mundo... O tema da passagem sempre foi polêmico em diversos outros governos. Enfim, a construção desse preço, para quem não entende, é baseada em uma planilha de custos, correto? Correto. Quais são os indicadores que levaram a esse reajuste de R$ 0,30? Bom, como já comentou no início da matéria, realmente a passagem é uma situação que afeta todos os usuários do transporte coletivo, que gira dentro da cidade, todo o trabalhador utiliza, então, esse transporte. Como é que é feito esse cálculo? Tem uma planilha que a gente chama de... que constitui o cálculo tarifário. E essa planilha, ela é colocada todo o custo para fazer o transporte, os 10 milhões de quilômetros rodados por mês, eles têm um custo, ao final de 12 meses se calcula esse custo e divide pelo número de passageiros transportados, passageiros pagantes transportados. Então, o custo aumentou em razão da queda do passageiro pagante, hoje o passageiro pagante nos últimos dois anos caiu em torno de 10,5%, em compensação, na balança, aumentou o passageiro isento. Hoje, Porto Alegre está com 35% de isenção, quando a média nacional é em torno de 22%. Então, há uma... a Porto Alegre está fora da curva nessa questão da isenção. E o que... como é que combate isso? Combate aumentando o número do passageiro pagante, trazendo novos passageiros ou conversando e vendo essa questão da isenção. Então, temos que alinhar para a gente poder ter um transporte com o valor mais em conta. Realmente, R$ 4,05 é um valor caro para o transporte coletivo e a gente tem que trabalhar para nos próximos meses, ou quem sabe daqui a 12 meses, na próxima tarifa, ter um valor mais compatível com o transporte coletivo, que é o transporte mais usual e popular. Falaxe em atrair. A gente teve queda, então, no número de passageiros, num determinado período e falaxe em atrair esses passageiros. Vocês conseguem explicar por que houve essa queda e como é possível atrair os passageiros? Bom, na verdade, a queda tem uma série de causas. Por exemplo, a crise econômica, as pessoas, o nível de desemprego, por exemplo, na cidade de Porto Alegre, ele subiu demais em relação a outros anos. Eu acho que é um nível histórico em Porto Alegre. Então, a queda do passageiro pagante também se deve à falta de emprego, problema de circulação, as pessoas não terem essa circulação. O incentivo aí a âmbito federal dos veículos, hoje a Caixa, por exemplo, aprovou linhas de crédito para compra de motos. Então, isso estimula as pessoas a não andarem de ônibus, a comprarem o veículo, nesse caso a moto, além de outras questões. O uso da bicicleta já influencia? O próprio uso da bicicleta também influencia, mas é um hábito saudável, que é sustentável, saudável para as pessoas. Então, é um modal que também é complementar ao ônibus. Então, a gente teve essa fuga do passageiro pagante por uma série de coisas. A insegurança, hoje, se for olhar as tabelas horárias, a gente vai ver que a partir das 9, 10 horas da noite, o transporte público quase não existe, o passageiro. Então, o passageiro está fugindo por quê? Medo de assalto, a questão do tempo na parada de ônibus, tem a redução das pessoas que circulam à noite, inclusive de veículo também é bem notável. E também a questão da atração do serviço. A gente precisa colocar tecnologia no serviço de ônibus em Porto Alegre, tem um atraso em relação a outras cidades, por exemplo, o GPS. O GPS te dá o momento exato onde está o ônibus, quanto tempo ele vai demorar para passar ali. O próprio reconhecimento facial. Nós temos ainda bastante fraude na questão da isenção. As pessoas que utilizam o cartão de isento da mãe, do primo. Então, tem ainda também a fraude no sistema. E a questão das câmeras. As câmeras também dão segurança para o usuário. E isso são questões de atração, formas de pagamento. Hoje, possibilitar que você pague de outras formas, não só o dinheiro. Você tira o dinheiro de dentro do ônibus. Então, é uma série de questões para se atrair. E também, que a gente possa estar reduzindo o isento e atraindo as pessoas que hoje optaram por outros modais. Especialmente a pessoa que compra a moto, que foi para um transporte por aplicativo, que veio com uma concorrência forte. A gente está aqui. Veja como é composta a passagem ou a tarifa do transporte público de Porto Alegre. A gente pode fazer uma simulação. É isso? Estou lá com o meu diretor. Vai me ajudando aqui para explicar um pouco. Então, por exemplo, aí tem a pesquisa. Você costuma andar de ônibus? Aí, por exemplo, o Guilherme vai botar sim. Com que frequência? Todos os dias? Ok. Você utiliza... Não. No teu caso, não, Guilherme. Composição do custo. Você deve haver... Acho que tem a ver o dissídio também dos trabalhadores. Máximo. O Guilherme quer dar o dissídio máximo. O cobrador. Também temos essa questão sobre o cobrador. É a questão do cobrador. Então, na verdade, o prefeito comentou em uma reunião sobre a questão do cobrador. E, no momento em algum, ele falou em demissão. Mas existem algumas questões. Por exemplo, o dia do passe livre. É necessário um cobrador? Se não tem dinheiro dentro do ônibus e a roleta está livre, não haveria essa necessidade. Após as 10 horas, quem sabe, exista a possibilidade, de repente, de sócio trabalhar com dinheiro. Então, é uma discussão. Até a ideia do prefeito é, inclusive, de tirar a obrigatoriedade sem demissões. Que as pessoas hoje já têm uma saída normal de motoristas e cobradores. Bom, o cobrador pode ser capacitado e virar motorista, virar fiscal de linha, virar o orientador dentro de um terminal. Seria alocado dentro do sistema. Seria alocado dentro do próprio sistema que, normalmente, já tem uma saída de funcionários e rodoviários. Então, se falou isso da possibilidade de, gradualmente, passar por uma outra atividade. Ou, de repente, quando se tirar o dinheiro, não existia a figura do cobrador. Colocar, mas sem demissões. A gente sabe que, hoje em dia, está difícil conseguir emprego. Nenhum prefeito, numa cidade, vai querer mais desemprego. O negócio é gerar emprego. Então, foi uma discussão que se falou. Colocou essa opção aí da pesquisa, se as pessoas têm interesse. O que elas veem a figura do cobrador, se é imprescindível ou não. Sim. Outra questão, e acho que talvez seja a mais polêmica. A gente tem diversas polêmicas dentro desse sistema. E acho que essa, por exemplo, é uma das mais. A renovação da frota. As pessoas reclamam da qualidade do serviço. Não só da questão do atraso, da pontualidade, mas na qualidade dos ônibus. Por exemplo, no ar-condicionado, a gente vive uma amplitude térmica incrível. Aqui é muito frio e muito quente em determinados períodos. E ali a gente também tem essa questão. Se cobra, às vezes, da prefeitura, mas como é que isso pode ser trabalhado junto às empresas? Desta renovação da frota ser mais acelerada. É, na verdade, a renovação da frota está prevista no edital de licitação que foi feito em 2015. Iniciou a operação em fevereiro de 2016. Então, a renovação da frota é 10% ao ano e ela já entra com ar-condicionado. Todo ônibus novo deve entrar com acessibilidade e ar-condicionado. Então, essa renovação deve ocorrer em 10 anos. Se prorrogasse para 12, e hoje já tem ônibus articulados, ou já tem a questão do ônibus elétrico, inclusive em teste na Carrias, são ônibus com uma durabilidade maior, diferente dos ônibus que a gente tinha antigamente. Então, a ideia é que se pudesse... Vamos mostrar ali. Há uma redução. Se você optar por 10 anos, vai para 4,5. Se você optar, então, por 12 anos, iria para 4,2. Uma redução de 3 centavos. E aqui a gente vê o outro tema polêmico, que são os benefícios aos usuários. Aí aumenta mais 3 centavos. Vamos ver, aqui são as câmeras de monitoramento para a sua segurança. E o GPS também ajudaria no monitoramento aplicativo. O custo do reconhecimento facial é 3 centavos. Mas a gente já tem os itens mostrando que com os 3 centavos do reconhecimento facial, você consegue retornar mais do que 3 centavos para a tarifa. Então, na questão da redução do passageiro que se utiliza da fraude. Na verdade, é até um investimento que retorna para o sistema o reconhecimento facial. E as outras... E para encerrar, a gente está vendo ali gratuidades, são os idosos, e a isenção da segunda passagem, que também é um tema muito polêmico. Exato. A questão da segunda passagem, hoje, como é que acontece? Hoje, 13% das pessoas usam a segunda passagem. Então, 87% das pessoas não usam a segunda passagem, e 13 pessoas são beneficiadas com a questão da segunda passagem. E aí, ela tem um reflexo bastante grande, 51 centavos. É para as pessoas verem também essa questão da segunda passagem, por quê? Porque desses 13% que usam a segunda passagem, 9% são trabalhadores. Então, quem paga, na verdade, é o empresário, o patrão que está pagando, não vem o reflexo contra o usuário do transporte coletivo. Então, realmente, quem perderia, nesse caso, seriam as empresas que têm os seus funcionários. E a ideia era dar uma discutida com a população, a população entender onde está o grande impacto, o que pode se mudar para tentar melhorar e reduzir o custo. Hoje, as pessoas optam por A ou por B muito pelo custo. Sim, claro. Infelizmente, não tem mais tempo? Não temos mais? Então, seria a questão sobre os integrantes do PSOL que se preparam para entrar na justiça, para impedir o aumento, como o partido faz todos os anos, não é uma prática do PSOL. Isso pode gerar um novo passivo que vai ser cobrado do município, como está acontecendo agora? Bom, na verdade, a gente sabe, o PSOL vai, provavelmente, propor uma nova ação. Inclusive, tinha feito uma denúncia no Ministério Público de Contas que pediu que o Tribunal de Contas acompanhasse. E o Tribunal de Contas, dessa vez, acompanhou desde o início do processo da tarifária. O Tribunal de Contas se manifestou dizendo que teve acesso a todos os documentos, a todas as requisições, a denúncia do PSOL e que, no momento, não havia nenhum indício de que houvesse qualquer problema na tarifa e que, tanto é que não deu a liminar e nós prorrogamos e fizemos o processo tarifário. Existe a possibilidade, tem uma possibilidade, se houver alguma liminar e, ao final, não tiver nenhum problema, de criar um passivo. Hoje, as empresas de ônibus cobram da Prefeitura uma dívida dos 33 dias que a passagem foi reduzida no ano passado que impacta em 5 centavos na tarifa. Nesta tarifa. Nesta tarifa atual, então, 5 centavos. Então, o que aconteceu? A Prefeitura, na sua tese de defesa, denunciou a LIDE, os proponentes da ação, caso a Prefeitura perca, também possa cobrar de quem propôs a ação. Então, a Prefeitura se defende em relação a dizendo que não deu causa e que não teve nenhuma contribuição para aquela redução da passagem e se perder e for condenada a devolver esse dinheiro que os proponentes também... Arquem, é um instrumento jurídico normal de defesa, normal e também o partido está no seu direito de defender o que entende que é correto. Perfeito. Bom, eu quero te agradecer, Marcelo Soletti, representando, então, o presidente da IPTC, por estar aqui explicando um pouco desse processo que, para muita gente, durante muitos anos, não era muito claro. E hoje, você aí de casa pode, então, participar dessa pesquisa e entender, né? Entender como é construído o preço da passagem de ônibus. Muito obrigado, seja sempre bem-vindo. E aqui está o espaço para que a Prefeitura possa também conversar com os cidadãos. Obrigado, te agradeço a oportunidade. Nos próximos dias, a gente vai vir com mais novidades em relação ao transporte coletivo. E a ideia do prefeito é a transparência em tudo, desde as contas da Prefeitura, a fila da saúde e muito mais ainda a questão do ônibus. Perfeito. Aqui, utilize o espaço, o canal é de vocês também, da Prefeitura. E você aí, cidadão porto-alegrense, da região metropolitana também. Música 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 Legenda Adriana Zanotto